Avisos que são dados pela espiritualidade através dos sonhos. Sonhar com banheiro sujo. Problemas internos que precisam ser resolvidos. Sonhar com cobras. Geralmente simboliza a traição. Sonhar com o dente caindo. Morte de pessoa próxima ou parente. Sonhar com ratos. Desonestidade, mentira e traição de pessoa próxima. Sonhar com cachorro. Bom presságio pois são símbolos de lealdade. Morte de pessoa próxima ou parente.